Olá, hoje é dia 18 de abril e esse é o WeShowTV, com os melhores vídeos da web pra você. Hoje nós estamos com vários vídeos legais como esse aqui. Olha o que esse cara bolou pra um concurso que a Nokia tá promovendo. Ele acoplou uma câmera profissional no seu celular pra mostrar as cenas que ele tava gravando. Legal, né? Lembra do Owen Adams que apareceu pela primeira vez no comitio, um documentário do Jerry Sinefield? Pois é, ele tava sexta passada no Tonight Show do Jay Leno. E ele também odeia atendente de telemarketing. Olha só. Lembra dos adoráveis irmãos Mario? Pois é, eles estão de volta no novo game do Nintendo Wii. Super Mario Paper é um crossover da nova tecnologia da Nintendo Wii com os antigos jogos do Super Nintendo. Eles misturam 2D e 3D de uma forma nova e é a aposta da companhia pra essa temporada. Você lembra do Forrest Gump? Uma agência de publicidade brasileira fez um comercial pra um carro baseado nesse filme. Vamos dar uma olhada como é que foi. E mesmo quem não gosta de futebol vai se emocionar com esse vídeo. Na Europa, os super jogadores Ronaldo, o fenômeno, e o francês Zidane, adversários históricos, volaram um amistoso contra a pobreza. Se você quer aprender a trabalhar seriamente com o Photoshop, clique no nosso canal de vídeos educativos. Hoje a gente está mostrando um cara que sabe tudo sobre esse programa e ensina um efeito bem legal pra gente. Ele explica como colocar uma imagem colorida em um fundo preto e branco. Fácil, fácil. E o que aconteceu essa segunda em Virgínia, nos Estados Unidos, foi realmente horrível. O país inteiro está de luto depois de assistir essas cenas. O assassino disparou vários tiros, matando 22 pessoas e deixando mais 30 feridos. E quem gosta de esporte também tem cadeira cativa aqui no We Show TV. A gente separou um vídeo com os melhores passes de Tony Romo, do Dallas Cowboys, jogando contra o Panthers. E pra acabar, olha só o que esse cara pescou a BMW dele. Parece que vai pegar fogo. É muita pressão. Por hoje é só. Amanhã tem mais o We Show TV. Se você quer ver mais sobre o melhor que rola na internet, continua aqui. A gente tem 22 canais pra vocês. Um beijo. Tchau.